Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. E por que sentimos nostalgia, esse sentimento tão poderoso, né? Bom, como dizem alguns, viver é um tranco, né? Então, a gente fica meio se apegando com a ideia de que um dia foi tudo melhor. E, na verdade, é uma tendência tão poderosa que faz a gente até querer acreditar que houve um paraíso, que um dia tudo foi maravilhoso, que seria só uma questão de restaurar tudo isso e a gente voltaria para uma situação de bem-estar absoluto. É claro que, até certo ponto, todo ser humano já teve esta experiência mesmo. Eu brinco naquela suíte com temperatura controlada, frigobar liberado, proteção contra barulho, tudo confortável, que é a vida no útero, né? Então, de uma certa forma, a gente pode até ter uma memória arcaica, uma memória inconsciente de que um dia estava tudo protegido. Agora foi só nascer que a encrenca começou. Mas a gente fica sempre com saudades deste período que teria sido perfeito.